A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Não seria possível Qualquer crescimento espiritual Se não houvesse um físico Então tenho certeza Que tudo aquilo que nós Pudemos se envolver ao longo desses três dias Vocês fazem parte disso O Movimento dos Cílios Faz história Não só da nossa caminhada Quanto do movimento É da na frente Mas também no silêncio No carinho Na dedicação E com toda certeza vocês vão ajudar muito A ser essas pessoas O Movimento dos Cílios O que é que vocês vão ajudar? É que vocês vão ajudar? É que vocês vão ajudar? Aplausos Muito bem Aplausos O que éations Aplausos E os apaixonados escandos Aplausos 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 Se cura com essa paixão Amor é bonito e gostoso, mas é perigoso Amor é bonito e gostoso, mas é perigoso Tira o carro, tira o carro, tira o carro E ele vem, saltando pelos pontes E ele vem, e ele vem, saltando pelos pontes Fiz o faneu, e seu cabelo no som é por som a minha Você pode fazer isso? Fiz o faneu, e seu cabelo no som é por som a minha Se eu estou dentro da casa, a minha família é o meu lugar Vem me explorar Vem pra você Nessa casa Vem me explorar Muita felicidade Muitos anos Nessa casa Essa é uma bela história Uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Vem me explorando Má, má, má Mar, má Na unção do Espírito posso louvar Na unção do Espírito posso dançar Na unção do Espírito posso curvar E eu ver gritar Na unção do Espírito posso louvar Na unção do Espírito posso dançar Na unção do Espírito posso curvar E eu ver gritar E ele vem, ele vem, ele vem, vem nos cansou E ele vem, ele vem, ele vem nos cansou Eu sou por serista, Jesus é meu pastor Ele é o Senhor e o Cristo te salvou Eu sou por serista, Jesus é meu pastor Ele é o Senhor e o Cristo te salvou Eu sou por serista, Jesus é meu pastor Ele é o Senhor e o Cristo te salvou Eu sou por serista, Jesus é meu pastor 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 Eu sou por serista, Jesus é meu pastor